Feliz Dia das Mães é na Chocolândia. Celebre o amor com chocolate, né, Nunes? Muito chocolate, mas tem muita embalagem. Tem 28 mil itens. Tudo pra você personalizar o presente do Dia das Mães. Mas tem oferta também. Vamos falar desse chocolatão aqui, ó. R$ 49,90. 2,1 kg de chocolate ao leite da Cical, tá bom? É o mais vendido aqui dentro da Chocolândia. Com certeza. Gente, vamos mostrar mais. Olha a variedade. Tem muitos produtos, tem tudo pra sua casa. Porque a Chocolândia tem 14 departamentos, tá? Frios, laticínios, padaria, hortifruti. E agora vai ter açougue também. Olha que demais. Mais chocolate Cical aqui. Tem aquelas doces todas, paçoquinhas, ó. Aquelas paçocas todas, né? E o que é bacana é que você pode ganhar dinheiro nesse momento também. Você encontra tudo. Você pode fazer pra vender. Isso. E você ganhar muito dinheiro, tá? Você que tá disponível, é uma grande oportunidade. Olha, são nove endereços. Acesse o site da Chocolândia. Verdade. Chocolândia.com.br. Tem uma perto de você. E parcela também. Parcela em três vezes nos cartões, tá? Então celebre amor com chocolate aqui na Chocolândia, tá bom? Dia das Mães. É aqui, né, Nunes? Aqui na Chocolândia, vem. Provavelmente. Provavelmente.